No vídeo de hoje eu vou te ensinar como comprar itens exclusivos ou FC Point para o jogo FC Mobile em 2024 e efetuar o pagamento pelo Pix ou outro meio de pagamento de sua preferência. Vamos ao passo a passo que é bem simples. A primeira coisa que vocês vão fazer é acessar esse link, eu vou deixar ali na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para evitar que vocês caiam em site fake. Então vamos acessar. Você vai se deparar com o site do Races Coins, é um site que eu confio bastante e já faço vídeo desse site já tem anos. Em seguida você vai se deparar com essa tela, aqui você vai descer e vai procurar pela opção FC Mobile. Você vai escolher o valor, observe que aqui ele está me dando 5% de cashback, isso significa que cashback é dinheiro de volta. Então lá na frente esse valor vai ser diminuído porque a gente vai usar o nosso cashback que está ativo aqui. Vocês vão entender já já lá na frente, significa que você vai pagar menos. Você vai escolher o valor de sua preferência, aqui eu vou escolher 1,99 como teste para esse vídeo. Uma observação muito importante é a seguinte, observe que aqui tem a opção de atenção, a sua conta no jogo precisa ser brasileira e você precisa ter uma conta vinculada a um maior de idade. Isso significa que você precisa ser maior de 18 anos para poder estar comprando points para o jogo FC Mobile. Caso você seja menor de idade, você não vai conseguir comprar. Sabendo disso, nessa opção você pode deixar aí 1, isso significa que você vai comprar apenas 1 unidade, que é o que a gente quer. Vamos clicar em comprar. Aqui vamos clicar em finalizar pedido. Nessa opção, se você ainda não é um cliente, você vai clicar em continuar para que você possa cadastrar uma conta. Nela você vai digitar um e-mail que você já tem acesso e você vai criar uma senha para acessar o site Redescoins. Como eu já sou um cliente, eu vou digitar meu e-mail e minha senha. Enquanto eu digito minha senha, eu te convido humildemente a se inscrever no canal. Dessa forma você me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para o YouTube. Se você quiser dar um passo além, você pode se tornar membro. Vamos de volta ao passo a passo. Na próxima tela você vai escolher qual a opção de pagamento que você deseja. Observe que tem várias opções para você efetuar o pagamento, mas a recomendada é a Pix, porque ela aprova bem rápido e seu pedido vai ser liberado mais rapidamente. Então eu vou deixar a Pix selecionada, vou marcar essa caixinha, vou clicar em continuar. Aqui, lembra que apareceu o cashback lá atrás? Ele vem com o nome RDC Cash, que é rei dos pões, cash, fidelidade. Observe que aqui já ficou menos 0,13. Isso significa que ele já está usando o meu cashback, então eu vou pagar o valor de 1,86 em vez de 1,99. Vamos clicar em confirmar pedido. Vai gerar um QR Code para que a gente possa efetuar o pagamento. Se você estiver fazendo tudo por um celular, você vai clicar em copiar. Se você estiver tendo dois celulares, um para sua conta bancária e um para você estar fazendo esse procedimento, você vai abrir o seu aplicativo do banco e escanear esse QR Code. E se você estiver pelo PC, você já sabe, né? Pega seu celular e escaneia o QR Code. Não o meu, tá? Você vai escanear o seu QR Code. Eu não vou mostrar efetor no pagamento, até porque você pode escolher um banco diferente do meu e o passo a passo não iria servir. Eu acabei de efetuar o pagamento. Como vocês podem observar, o pagamento vai para Fabrício de Matos. Fabrício é o dono do site Redescoins, tá, gente? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então agora vamos de volta para o site para a gente poder resgatar os nossos points. Após seu pagamento ser aprovado, como a gente efetou o pagamento pelo Pix, ele aprova bem rápido. Então vamos vir aqui na aba Meus Pedidos. E o seu pedido que você acabou de fazer sempre vai estar em cima, tá? O pedido que está em cima sempre é o pedido mais recente. Então vamos clicar em Ver Pedido. Essa mensagem que vocês estão vendo aqui, ela também vai aparecer no seu e-mail. Então quando você clicar em Resgatar Agora, tanto pelo e-mail quanto pelo site, você vai parar no mesmo local, tá? Não tem problema. Vamos clicar aqui em Resgatar Agora. Muita atenção que quando você clicar no botão Resgatar Agora, você não pode cancelar ou devolver o seu produto. Sabendo disso, vamos clicar em Resgatar Agora. Vamos clicar em Aceito e Resgatar Agora. Você precisa ser mais de 13 anos ou o responsável legal pela criança. Após isso, vai ficar verde e ele vai dar o nosso código aqui para a gente poder resgatar. A gente vai clicar em Copiar. Vamos clicar em Como Ativar. Agora a gente vai precisar resgatar o nosso Gift Card do FC Mobile. Para isso, a gente vai precisar clicar nesse link número 1 aqui, o primeiro passo. A gente vai precisar fazer esse 10 passos. É um pouquinho trabalhoso. Vamos clicar nesse link. Aqui você vai clicar nessa Deixar o Mouse aqui em cima. Vai deixar em Português do Brasil para facilitar para a gente aqui, tá? Vamos clicar em Registro para poder criar uma conta. Aqui a gente vai inserir nosso e-mail. Vai criar uma senha para esse site. Digitar nossa data de nascimento. Escolher nosso idioma que é o Português do Brasil. Inserir um número de celular. E resolver esse craft aqui, ó. Marcar essa caixa e clicar em Registro. No próximo passo, a gente vai precisar solicitar o ATP. Vai chegar um código no nosso e-mail. Vamos clicar aqui para solicitar. Pronto, acabei de verificar a minha conta. Eu não coloquei o número de celular, tá? Eu só coloquei só o e-mail e foi assim mesmo. Agora a gente vai precisar vincular o ID da nossa conta do FC Mobile aqui nesse site. Para você encontrar esse ID do FC Mobile, você vai abrir o seu jogo. Vai clicar no símbolo de configurações. Em seguida, vai ter uma opção UID. Lá você clica em Copiar conforme a imagem que está aparecendo na tela. Em seguida, você vai vir aqui em Minha Conta. Vai vir em IDs de jogadores. Em seguida, você vai clicar em Adicionar novo ID de jogador para um jogo. Aqui você vai escolher o jogo que você quer. No nosso caso, é o EAFC. Vamos pegar o nosso ID que a gente copiou do FC. Vamos adicionar ele aqui e vamos clicar em Adicionar Player. Pronto, ele já pegou aqui o nosso nome de personagem. Se aparecer o nome do personagem corretamente, você vinculou com sucesso. Agora a gente vai, de fato, resgatar o nosso Gift Card. Para isso, vamos clicar em Código de Presente. Aqui, do lado do nosso ID ali. E a gente vai ser direcionado para essa tela. Aqui, se você tiver mais de um ID de jogador, você pode selecionar ele aqui. Mas eu vou deixar esse aqui. É muito importante. Escolha o ID correto que você cadastrou. Agora a gente vai voltar lá no Redescoins. Se você quiser, você pode também clicar aqui e ele vai cair no mesmo local. Você precisa estar logado na conta que você criou lá. Agora a gente precisa vir aqui e copiar para copiar o nosso Gift Card. Vamos colar esse Gift Card aqui. Vamos clicar em Resgatar. É muito importante que você esteja logado. Se você não estiver logado e não escolher a sua conta, não vai cair certinho lá na sua conta. Pronto, resgatado com sucesso. Assim que aparecer resgate feito com sucesso lá no site, você vai lá no seu jogo, no FC Mobile. Você vai abrir o jogo e em entrada vai aparecer dessa forma aqui. Compra feita com sucesso. Você precisa clicar em Coletar. Quando você clicar em Coletar ou Coletar Tudo, vai aparecer dessa forma aqui. No meu caso apareceu FC Point 40, que foi 40 points que eu acabei de comprar na minha conta. Caiu bem rápido, tá gente? Uma observação muito importante é a seguinte, caso não caia imediatamente, você estiver com o jogo aberto e não caia, você vai fechar o jogo e vai abrir o jogo novamente, tá? Essa instrução está até no site do Redescoins. Caso não caia, você depois de uns 2, 5 minutinhos, você vai lá, fecha o jogo e abre o jogo para poder recarregar o jogo, que deve aparecer lá seus points. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para comentar abaixo desse vídeo. E muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.